Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Vim para fazer o vídeo de hoje sobre adubação. Eu já fiz um explicando sobre NPK, né? E eu comprei no sábado aqui na agropecuária aqui perto da minha casa o NPK para floração. Esse NPK tem 4 de nitrogênio, 14 de fósforo e 8 de potássio, que é o NPK. Para que serve o nitrogênio? Eu comprei com menos, por quê? Porque o nitrogênio é mais para crescimento, desenvolvimento das plantas, para quando você quer que ela cresce rápido. Então, você tem que comprar um NPK com maior quantidade no N, tá? Que lá na embalagem ou onde você vai comprar, a pessoa sabe te falar a composição. Então, tem que ter maior no N. O meu aqui, a maior quantidade é 14 no P de fósforo, que é para o crescimento, para floração e para frutificação das plantas, né? Aqui eu quero floração, se você vai colocar numa fruta, ele é bom para aumentar a frutificação e a floração da planta. E o 8 de potássio, que é para proteger as raízes, né? Para deixar as raízes mais fortes e para proteção de pragas, para evitar que a planta pegue tanta praga. Por isso que é bom estar sempre adubando, né? Os órgãos que você pode adubar de 15, 15 dias, uma vez por mês. Agora, esses químicos, é bom adubar. Cada um tem, né? Na sua embalagem, a forma de adubação. Esse aqui que eu tô usando hoje, que é o NPK 4148, eu vou adubar ele de 3 em 3 meses, tá? E como eu vou fazer essa adubação? Ó, é de acordo com o vaso. Olha aqui ele, ó. São granuladinhos coloridos. Cada cor dessa, né? Um é o N, outro é o P, outro é o K. Então, aqui, eu tenho essa colher de sobremesa. Ó, colher de sobremesa. Eu vou colocar uma colher de sobremesa cheia num vaso desse tamanho aqui, ó. Esse vaso menor aqui, eu vou colocar uma colher de chá, ó. É menor, né? Que é colher de sobremesa. O que eu vou fazer? Eu abro um espaço aqui na planta, ó. Venho, pego o adubo. Deposito na planta e cubro. É que filmar com uma mão só é ruim pra fazer isso. Então, você vai fazer na sua planta, né? Vai cobrir. E esse aqui, eu vou fazer a mesma com essa suculenta aqui. Lovely Rose, o nome dela. Ó, parece uma rosa, né? Então, é isso. É só pra mostrar pra vocês a minha belezura com a sua vagem, ó. Ela tá com vagem, ó. E está com flores. Então, vamos adubar. Essa daqui eu já adubei ontem, né? Coloquei uma colher de sobremesa nela. E se o seu vaso for grande, é uma colher de sopa. O adubo é sempre pra dar nutrientes pra planta, né? Como a gente precisa se alimentar, né? Corretamente, pra ter energia. As plantas também precisam de, além de água, um vaso grande, né? Pra ela acomodar suas raízes e crescerem. Mas, precisam também do adubo. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários a respeito. Muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.